É, gás, eu acho que ele quitou, viu? Ou ele quitou, ou ele joga do Game Boy, velho. É GGKW, FKW, né, gás? Queria falar que vocês não prestam, tá? Quando eu jogo no Loela e faço bullying, todo mundo cola aí, olha a live, dá risada. Quando eu jogo no Raelo, Tiltro, Perco... Ninguém quer ver, né? Isso é maldade, velho. Lembrando a todos aí que eu, Pim Pimenta, estarei estremando todos os dias aí, exceto aos sábados, 12 horas de live todos os dias, no mínimo 12, no máximo 15. Não vou para NemoTV, não vou para a plataforma do Free Fire. Então você aí que tem seu streamer favorito aí que vai te deixar na mão, eu estarei aqui, viu, firme e forte, todos os dias, todas as horas. Para a galera aí que pediu o perfil do Cauê, ele é monochaco, ele é um de nós. Só que, porra, olha lá a build dele. Deve estar assistindo quem? Saibinho Xuxucão, Tiltro Tei. Olha, ele builda tudo torto, velho. Tudo torto, ó. Faz dractar, faz vendaval, faz tudo menos o item que precisa fazer. O Cauê seria um bom aprendiz, velho. O Cauê seria um ótimo aprendiz. Mas o Cauê está desvirtuado, né? Que ele possa encontrar o caminho da sabedoria e da titulação, velho. O Cauê está aqui, ó, adicionado, velho. Se o Cauê aceitar, ele vai ser meu aluno, velho. A gente vai pegar o Cauê, a gente vai lapidar igual um diamante. O Cauê, a gente vai transformar ele numa máquina feita para matar. Se ele aceitar, o invite, né? Live explicativa. Se eu ver que dá para virar conteúdo, a gente foca no conteúdo. Bora, as runas estão aí, o editor põe na tela, se virar vídeo, se não virar vídeo, mano, depois vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó. Segue nós lá no TikTok, rapaziada. TikTok é a buceta da minha mãe. Ó, essa box aqui é essencial no começo para não tomar invite. Rapaziada, se vocês tomarem invite, eu recomendo que vocês só givem e vá para o blue, tá? No Challenger eu peço cover aqui, geralmente dá bom, mas aqui do diamante 1 para baixo sempre vai ter um cara que é aquele analfabeto funcional que embora você escreva e ele saiba ler, ele não entende. Então ele fica parado do lado da torre ou ele está na base FK. Reporta top mid, do que falou que ia Fidar. O bom é que a gente counterou o time dos caras, né? Que os caras são prata, não vão saber qual ADC Fidar. A MF mid está dando certo. E não tem muito o que fazer, não, rapaziada. É esperar o Rick armar ali o bot side dele e matar ele aqui. Vou roubando a Django aqui enquanto o amigão não aparece. Ih, apareceu. Ele está fazendo toda a Django. Vou matar ele ali, o Draninho. Boa. Vou colocar ele aqui, ó. Boa. Sogrinha. Geralmente no Raelo eu gosto de... Geralmente no Raelo eu curto... Nossa, olha o chat como está. O bom, minha Django, palhacinho. É igual que a galera aqui é animada, né, velho? Firmeza, então. O bom de jogar nesse elo aqui é que a galera se diverte, né, com o jogo. Bom, o Rick com certeza já está aqui na galinha. Se não tiver, vai chegar daqui a pouco. Caralho, maluco é bravo. Olha ele aqui. Achamos ele. Fechou. Fechou, aí ele veio olhar eu não sei o que e morreu. Mate o Lobinho. Lobinho. Vou usar o Filar você. Fique esperto. Ele deve estar no Blue dele. Olha ele aqui. Mano, tem um guerreiro. Vou dar o Ignite para caso ele smite. Toma um tapão do Blue. Vou ajudar o colega aqui. Hum, aí não tem como ajudar o colega. Caí com três aliquiar no time e olha no que deu. Olha lá. bagaçaram o Juninho. Nossa, arregaçaram o Juninho. Nossa, Kong, mas aí você não ficou maluco, né, velho? Corre. Corre. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda-me. Ajuda-me, rote puta. Ai. Não deu pra soprar. W, W. Vou ligar para a policia. Você está trolando. Vamos ver o que ele fala. Esse Warwick, ele é gente fina. Tem que fazer um conteúdo com esse Warwick aí. Ele tá pedindo, velho. O streamer te deixou na mão? Mudou de plataforma? Não sabe o que fazer com o seu Prime? Olha o Flash do Brits. Isso aí acontece... Ai! Cara bom! Isso aí é script. Não vai mudar até receber uma proposta. A maior proposta é a da rapaziada que assina a Prime e não vai ter onde escorregar. Ela vai escorregar aqui. Essa é a maior proposta. Uma forma de... gratidão. Salve. Salve. Roubou minha kill. A Dix já vai vir aqui. Eu já vou dar o bot nela já. Tá lá. Essa porra, Orne. Ai, carai. Cara bom. Tomar no cu, porra. Não caiu no bait. Bom, agora eu vou cagar pros objetivos. Vai ter arauto. Deveria ir lá. Mas eu vou ficar matando a Dix. Vai me enrucar. Eita, pode levar. Essa build aqui que eu tô fazendo geralmente ela dá uma demoradinha pra spaycar. Hum... Tomei. Deu sim. Deve ter dado, porra. Volta, Juninho. Volta, Juninho. Voltou. Bum. Estourou, explodiu. Pode levar. É sua. Ele gostou da minha boxe, né, velho? Ah, falou, velho. Corri. Tô morto. 3, 2, 1, go. Morri. Puta, eu vi, vão. Falou. Ele vai dar flash hook. Flash hook. 3, 2... Olha o item do Rory aqui, por favor. W, W. Por que fez Glythe? Meu primo é men... W, W. Virgula é forte. Tem que falar na moral, senão os caras acham que você tá sendo irônico. W, W. Cara desumilde, não responde. Tô jantando. Reportado. Sei lá. Fiz porque achei bonito, cara. Desse jeito, vai tomar ban. Jogando enquanto come. Buildando por causa da moda. Tá, Jinx ali. Assim que ela sai da base. Eita. Hum, close. Caralho, que Jinx tanque, velho. Ai. Ui, ui, ui. Ai. Morri. Agora eu tô morto. Nossa. Pode, Kai'Sa. Jogue, joga. Morreu. Dá GG, não. Deixa eles sofrerem. Espera os minions entrar. Quero ir pro próximo game, meu filho. Fudeu pra mim. Morri. Tá lá. Vem em mim, W, W. Vem. Vem. E ele veio. Ai. Morri. Bora, guys. 2 barra 1. Ganhamos 2 e perdemos 1. Bora. Vamos ao Challenger. Se for usar, mata crack. Vai usar chuva de lâminas ou trovão? Cara, talvez... Não sei. Bronze 1. Bora. Pimp tem como dar uma olhada no meu insta profissional. Valeu pelo sub. Não, faço umas artes. Ed, se conseguir olhar umas pub Deus. Vazou, vazou. Vazou. Vazou.